Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem graças a Deus? E estamos começando mais um vlog aqui no canal Eu quero filmar como que vai ser, né? Já falando pra vocês que eu estou de férias, gente, glória a Deus E vou ficar um mês aí de férias, né? E aí nós pegamos alguns dias pra estar viajando, pra visitar a família, né? Do Anderson, e ficar uns dias aí descansando, né? E hoje nós já estamos aqui na estrada, em direção a Ourinhos Aqui no interior de São Paulo, e lá nós vamos ficar um pouquinho em família, né? E eu quero filmar pra vocês alguns dias dessas férias, não vai ser assim vlog de um dia só Mas vai ser o decorrer dos dias, eu vou filmando o que eu achar legal E vou datando aí pra vocês do que seria de cada dia, tá? Não sei quantos vídeos vão dar, mas eu quero fazer dessa forma Filmar os momentos mais importantes, tá bom? E é isso, gente Nós já estamos na estrada E vamos chegar lá por volta de uma e meia, duas horas da manhã Tá bom? Vou filmando pra vocês aí Oi gente, a gente parou aqui no Graal Olha que linda essa parede Olha que linda essa parede Olha que linda essa parede E aqui tem algumas louças também Olha que linda Lindo demais Comprou essa plantinha Pra tia do Anderson Olha que bonitinha Ai, não tá focando Tá, que bonitinha Gente, paramos aqui pra tomar um cafezinho O Anderson tá morrendo de sono A gente parou aqui, ó Tomou um pingado Ele tá tomando um cafezinho preto Amém, né? Tá despertado, né? E a gente pediu um salgado também Só pra despertar um pouquinho Ele vai pegar Tem amendoim, isso aqui? É Amendoimzinho pra nós O Anderson tá morrendo A gente tá aqui assistindo esse filme Que pessoal Todo mundo falou que é muito bom Novo do Anderson No Netflix Até o momento tá razoável Corpo igual pita Aí quando você corta assim Vai ficar meio ruim Tem que ficar na boca Olha aí, gente Que delícia Tinha aberta Pra fechar a noite Pra tia Sandra Tinha aberta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto